Olá turminha do Pré, tudo bem com vocês? Hoje eu e a turminha do Rosco temos uma dica bem legal para estarmos fazendo juntos. Vamos lá? Pega sua mochila de projetos hoje, tá? Então se para aí, caderno de projetos, página 11. E nós vamos prestar atenção nesta atividade. Vocês gostam de brincar? A turminha do Rosco adora brincar e a brincadeira preferida deles é justamente de montar, brincar com bloquinhos de montar. Por que eles gostam de estar brincando assim? Além de eles poderem estar brincando juntos, eles podem estar utilizando a criatividade, a imaginação. Então eles estão convidando vocês a também usar essa criatividade e essa imaginação na hora de brincar. Então aqui a Bebella falando, use sua criatividade e brinque também de montão se você tem aí pecinhas para você estar brincando, certo? Ou então, para você estar trabalhando a sua coordenação com tudo aí, pede emprestado o pote da mamãe. Quem sabe vocês podem estar brincando de empilhar, mas pede emprestado, hein? Lembra? A gente tem que pedir antes de pegar, né? Depois feito isso, olha só a Kiara, ela quer a ajuda de vocês para estar colorindo o momento que eles estavam todos juntos brincando com as pecinhas de montar, ó. Então ela está convidando você a colorir, a pintar essa cena e deixar ela bem legal e bem bacana. O João tem outra dica também. Ele está pedindo que você entre lá no YouTube, veja o Diário de Mirica, o episódio Brincar Sem Brinquedo. Por quê? Lá vocês vão ver que a Mirica, ela usa a sua imaginação para brincar e ela descobre que ela não precisa ter brinquedos para se divertir. A sua imaginação faz com que ela possa estar se divertindo, não é legal? Então, assim, mesmo que não tenha o monta-monta, que não tenha essas pecinhas, você vai descobrir com esse vídeo outras maneiras de você estar se divertindo usando a sua criatividade e imaginação. Tá certo? Então, um beijão para vocês e até a próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho